Olá, seja muito bem no canal Caverna do Fé, eu sou o Urso e hoje nós estamos aqui com o jogo paródia de Deadpool, totalmente em português, na versão 1.0.0, traduzido pelo Mobahot, ok? Rapazadinha, antes da gente começar a falar sobre esse game, eu quero convidar vocês a entrar pro Discord, ok? Que em breve vai estar tendo umas novidades lá. Fica ligado lá no canal 2 também, que eu tô tentando postar com mais frequência, não com tanta frequência quanto aqui, mas vai ter aí uns vídeos lá no canal 2 exclusivos, joguinhos de lá, então fica ligado lá no canal 2, valeu? Sobre esse jogo, rapazadinha, é um jogo, como eu já disse, paródia aí de Deadpool 2D, é um jogo de escolhas, ok? Que você pode fazer as escolhas conforme você vai fazendo, vai mudando a história aí do jogo, vai acontecendo eventos diferentes. Esse jogo, uma coisa que eu percebi nele que é bem bacana, é que ele tem as escolhas bem participativas, você faz bastante escolha. Não é do tipo que você fica só vendo um filminho e escolhe uma coisa uma vez na vida e outra na morte, não. É um jogo que tem escolhas bem constantes, então com certeza você vai fazer uma escolha e as escolhas realmente impactam o futuro do game. Não é mais escolhas aleatórias assim, que nem tem uma linha própria assim nem nada, não. Essa daqui tem as próprias variáveis de cada escolha, então é bem bacana mesmo, vale a pena vocês estarem baixando aí pra testar. Eu vou ler o resuminho aqui pra vocês, ok? Ó, vi que uma policial está tentando acabar com a festa de gangues locais, mas acaba que algo dá errado. Lá ela está, né, ela é obrigada a virar uma escrava diferenciada a noite toda. Vi que sobrevive a esse evento milagrosamente, mas ela tem múltiplos ferimentos nos órgãos internos e tem algumas fraturas. No hospital ela é convidada para se tornar membro de uma experiência secreta do governo, que pode devolvê-la a uma vida plena. Basicamente ela acaba, depois desses caras terem aí ferido ela e tudo mais, ela acaba meio que passando por uns experimentos, como teste e tudo, pra se tornar aí a versão feminina do Deadpool, porque esse jogo é um jogo de protagonista feminino, ok? A versão feminina do Deadpool, muito bacana, né, a ideia que os caras tiveram com esse jogo, porque eu nunca tinha visto fazerem um jogo, pelo menos visual novel, assim, versão paródia feminina de algum personagem. Eles geralmente fazem a feminina de um personagem feminino, que já existe. Agora não, aqui eles fizeram, modificaram, fizeram a versão feminina do Deadpool com uma história própria. O bom é que pelo menos ela não ficou com o rosto zoado depois de ter acontecido, né, esses experimentos e tudo mais. Ela acabou normal, só que com superpoderes, digamos assim. Como eu disse, é um joguinho bem bacana, tem uma ruiva, né, eu já trouxe esse jogo uma vez aqui no canal, lá no especial de 2 mil inscritos ou 3 mil inscritos. Acho que no especial de 2 mil inscritos eu já trouxe esse jogo aqui, nos top 5 melhores jogos de protagonista feminina. É um jogo muito bom, realmente, vale a pena aí dar uma testada. A ruiva, os desenhos desse jogo são muito bem feitos, a personagem principal é muito bem feita, rapaziada, vocês não tem noção. É realmente muito bom, dá pra vocês aí perderem um tempinho jogando, dá pra se divertir bastante, ok? A gente não tem tanto conteúdo assim, mas tem um conteúdo bacana, dá pra distrair. Desculpa o vídeo ser um pouco mais rápido, hoje é que eu tô meio sem tempo aqui, tô gravando aqui pra já postar agora mesmo pra vocês. Então, é isso, valeu rapaziada? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like, o link pra nós do game tá aí no primeiro comentário fixado, entra lá no Discord e no canal 2, ok? Fica inscrito aqui nos dois canais pra não perder nada, nenhuma tradução, tanto das nossas traduções quanto traduções de comunidades parceiras aqui do canal, valeu? Então é isso, falou!